Acreditei demais Fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Tão durinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Pou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes da razão E escancar o coração pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real E que era um sonho, amor de carnaval Tão durinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger O topia que me leva pra você Vou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes a razão E escancar o coração pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais, mulher Quando está com fome de amor Você me chama correndo, eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado não faz me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra vencer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Sou humilhado pelos meus amigos Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra vencer comigo Minha família, todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já nem sei o que devo fazer Se eu te deixar, sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Nosso amor é ouro só e é rara de se ver É chuva de sonhos coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Um coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Os dois em nosso uninho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e o coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso uninho Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Somos como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Amém. As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, um gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer Sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer Sorrir Então cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu Aqui E não voltou Pra me fazer E não voltou Pra me fazer Mais uma vez Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho Sozinho Diante do espelho Sem me entender Me pergunto E não acho Resposta Mas Meu rosto marcado Me mostra Mais um fim de semana Sem você Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo Seu corpo Meu desejo Louco Por prazer Mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço Sem você Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho Meu fim de semana É triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Com quem eu divido Meus beijos E o shopping gelado Com quem eu divido Meu tempo E o gostoso Pecado Se eu estou Mais um fim de semana Sem você Com quem eu É que eu Tenha É que eu É que eu Tenha Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o shopping gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia, ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentindo, se você sentindo Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia, ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo ser feliz Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Nenhuma razão Pra viver Nenhuma razão Nenhuma razão Que canto Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Presumbrar Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto É por você que canto Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não, não sei onde vou chegar Quem será Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Diz pra mim Se é você 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 Todo dia Do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se tinta E sai Mais um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Eu de volta Do trabalho Vou de novo Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão E minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Todo dia Do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma E se tinta E sai Mais um dia De sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito No meu peito A vontade De ser o homem dela Eu de volta Eu de volta Do trabalho Vou de novo Pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando a luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Que minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor De fazer amor Com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Por ela Solidão E minha mais travassa E minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Solidão Quando a luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Solidão Quando o telefone toca Que você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo E digo adeus Em horário combinado Vai que nada de errado Você sabe como é Mas acaso eu estando Você diga Foi engano Aqui não mora essa mulher Mas Coração Está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor Essa vontade De te ver E nessa hora Fala alto Coração E no risco De assumir Essa paixão Deixo claro Que vou preferir Você Quando o telefone toca Que você correndo atende Com amor se surpreende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo E digo adeus Em horário combinado Pra que nada de errado Você sabe como é Mas acaso ele estando Você diga Você diga Foi engano Aqui não mora essa mulher Mas Coração Está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor Essa vontade De te ver E Nessa hora Fala alto Coração E no risco De assumir Essa paixão Deixo claro Que vou preferir Você Você fugiu Das minhas mãos E mergulhou Noutras paixões Deixou pra mim A solidão E mesmo assim Meu coração Ainda quer você Por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do vento Onde amor Não tem jeito Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas dentro do peito Onde amor não tem jeito Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas dentro do peito Onde amor não tem jeito Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas dentro do peito Outra vez Eu pego rádio e me sinto tão sozinho Perdido sem o teu carinho Onde andará, meu Deus, essa mulher? Outra vez Levanto pra tomar café E me sinto tão perdido Meu Deus, onde está essa mulher? Saio na rua Pela cidade Eu te procuro Por todos os bares Meu Deus, onde está essa mulher? E eu não acho O dia amanhece Pela cidade Eu amanheço Só com saudade Não sei Onde está essa mulher Onde se escondeu Se alguém encontrá-la Diga que estou sofrendo Volta, mulher, pra casa Eu estou morrendo Saio na rua Pela cidade Eu te procuro Por todos os bares Meu Deus, onde está essa mulher? E eu não acho O dia amanhece Pela cidade Eu amanheço Só com saudade Não sei Onde está essa mulher Onde se escondeu Se alguém encontrá-la Diga que estou sofrendo Volta, mulher, pra casa Eu estou morrendo VAL możemy E eu não sei Não sei Em casa Não sei Se alguém encontrá-la Se alguém encontrá-la E teve que ver Se alguém encontrá-la Diga que estava Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Vem cá na esquina aumentar a saudade A minha vantagem é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a culpa no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro falo de você E entre um gole e outro choro por você E entre um gole e outro eu vou enxergar a cara até amanhecer E entre um gole e outro falo de você E entre um gole e outro choro por você É da paixão acesa que és a cerveja pra te esquecer Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cá na esquina aumentar a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a culpa no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo, eu só sei te amar E entre um gole e outro falo de você E entre um gole e outro choro por você E entre um gole e outro eu vou enxergar a cara até amanhecer E entre um gole e outro falo de você E entre um gole e outro choro por você E entre um gole e outro choro por você E entre um gole e outro choro por você E entre um gole e outro choro por você A gente pode ficar numa boa Enquanto der certo sem nos complicar Se você pensa em me levar pra igreja E jurar amor eterno pra você Tira essa ideia da sua cabeça Está muito longe disso acontecer Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Que coisa boa é ter liberdade Sair sem ter hora certa pra voltar Curtir a noite sem medo, sem pressa Viver bons momentos que a vida dá Eu quero ficar muito tempo solto Tanta coisa boa pra poder viver Beber cerveja com os meus amigos Só voltar pra casa quando amanhecer Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Chorou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa e casa Nessa gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já virou comércio em todo lugar Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo, foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer E uma forte emoção que me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei E eu te amei, me entreguei, 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 Escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê? Cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefonda, me liga, me chama, me dê um sinal No alto da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei, a emoção foi maior que a razão Me machuquei, como uma pluma solta no ar Flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê? Cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefonda, me liga, me chama, me dê um sinal No alto da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê? Cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefonda, me liga, me chama, me dê um sinal Fugir do seu olhar, tentando me afastar E veja só como estou, outra vez Eu tentei ficar sozinho, não adiantou Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor, eu tentei Mas de novo em repente, você voltou Mas meu coração, me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que vê você chegar Pensei que era paixão, aquela sem valor Mas o que eu sinto por você é amor O que eu sinto, o que eu sinto agora eu sei É amor O que eu sinto, o que eu sinto menina eu sei É amor Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor, eu tentei Mas de novo em meu peito, você voltou Mas meu coração, me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que vê você chegar Pensei que era paixão, aquela sem valor Mas o que eu sinto por você é amor O que eu sinto, o que eu sinto agora eu sei É amor O que eu sinto, o que eu sinto menina eu sei É amor